E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal E galera, dessa vez eu quero trazer aqui 5 maneiras e você tá ganhando diamante de graça aí no mais 5 do Monsters, beleza? Então bora começar sem enrolação, rapidinho, antes de começar o vídeo eu quero mandar um só pro pessoal Comentou lá no meu último vídeo, salve para o GamerBR Kaua Lima, Lucas Pontes, Pedro Tuber, João Gabriel, José Fabiano, Manu I, José Vitor, Marcelo, Léo Wesley Miranda, DudubaTV, Lara Mia, Gustavo, Hashtag Sinistro Brawley Plays, Zoeira Vai, Mr. Porygon, Guitar Hero Pro, Lucas Lima, Jonathan Jonas Jota Games Super, Sr. Biel e Carly Lewis, salve para todo mundo aí E bora começar o vídeo aqui com 5 maneiras de você estar ganhando Provavelmente você, em uma delas você não sabe Cara, então já pela ajuda aí, deixem o like para estar me ajudando, beleza? Já que eu estou te ajudando, dá um like também para me ajudar E bora começar com a primeira dica aqui Que é a mais básica de todos, todo mundo conhece Mas cara, vai que você nunca usou Aqui em opções, você vem em opções E aqui em cima de avalia esse jogo vai ter uma opção E você, se você, se você está aparecendo para você essa opção Você clica nela e usa o código que está aí na descrição Você vai estar ganhando 5 diamantes e eu vou estar ganhando 5 diamantes E caso você quiser fazer isso com seus amigos, é só você vir em amigos aqui Aí você fala assim, e aí cara, tudo bom? Usa meu código aí para estar me ajudando e se ajudando Porque você vai estar ganhando 5 diamantes Aí, como você vê seu código? Você vem aqui em amigos e aqui em cima está seu código de amigo E você manda esse código para ele Para vocês dois estarem ganhando 5 diamantes, beleza? E bora para a próxima dica, sem enrolação Que é uma muito fácil, que você pode ganhar muito diamante Que você vem aqui no mercado Aqui embaixo tem moedas grátis Você pode assistir vídeos e ganhar as moedas Só que eu quero diamante Então a gente vem aqui, complete ofertas Para ganhar diamantes Aí vai aparecer uma aba aí Demorou um pouquinho para aparecer essa aba Mas é rápido Que é aqui, você desce para baixo E tem um monte de oferta para você estar fazendo aí E estar ganhando diamantes Tipo, essa oferta aqui dá 76 diamantes Essa daqui dá 32 Essa daqui dá 2 Tem umas que são fáceis Tem umas que são muito difíceis e você não consegue Tem algumas aqui que não dão realmente o prêmio Sempre tem as que dão o prêmio Sempre tem aquelas Mas tem algumas aqui que não acabam dando o prêmio E eu vou estar tentando aqui ajudar Em uma só Para vocês estarem ganhando diamante Beleza? Deixa eu ver uma aqui Muito boa Aqui Para a gente estar fazendo Que é... Deixa eu ver uma aqui Deixa eu ver Ó, essa daqui eu posso jogar até o level 10 Aí eu vou estar ganhando 6 diamantes Mas eu quero uma que dê mais Eu quero uma que dê mais Aqui ó Aqui aparece ó Essa daqui é um quiz Vamos fazer esse quiz Rapidão galera Só para mostrar que realmente funciona Se quiser volta o vídeo aí E eu vou tentar aqui Fazer uma oferta E aí eu volto com vocês A hora que eu terminar Beleza? Galera, então terminei aqui a quest E lembrando que demora um tempo Aí para chegar o diamante na sua conta E nem todas fazem Então vocês têm que fazer o que pede Na oferta E depois que você terminar É só você vir em opções E reivindicar prêmios Aí você vai estar ganhando o seu prêmio Beleza? Nunca chega Nem sempre chega na hora Você terminar a quest O bonde quest Aí você vai no próximo dia Clica aqui Que é reivindicar prêmios E você vai estar ganhando sua recompensa Beleza? Esse foi o segundo método Bora para o terceiro agora Que é um método muito bom também Que você ganha muito diamante de graça Que é a Minimina, galera A Minimina dá um diamante A cada 24 horas Ela é muito boa Muito boa Porque ela dá um diamante A cada 24 horas Ela custa 500 mil na loja E é só você comprar Você vem aqui, ó Vamos dizer Eu posso coletar o diamante E já vem direto para a minha conta Aqui Estou com 150 diamantes Já na mão aqui E esse método É muito simples Muito fácil E lembrando Se você pagou para o jogo Você pode ganhar 2 diamantes A cada 12 horas Que é essa Mina Máxima Aqui Cadê ela? Cadê ela? Isso Perdi ela Caraca Eu perdi, sério Mas tem uma Mina Máxima Que você pode colocar E ganhar aí 2 Diamantes A cada 12 horas Essa daqui é a Minimina E é isso aí Agora bora para o quarto do método Quarto método O quarto método Galera É aqui na ilha de Ubicachoblins Dá para você conseguir diamante Com esses monstros Aqui Infelizmente eu já não consegui Dá para você conseguir Dinheiro Comida Bagulho etéreo E diamante Galera Então sempre faz os monstros aí Completa Eles dão 2 diamantes Caso eles fizerem diamante Beleza galera Vocês tem que esperar um tempo aí E ele vai estar dando Diamante Para você aí Cara diamante é muito bom Diamante é muito bom Eu sei E bora para o quinto E último método Galera Mais um método Aqui É a ilha tribal Cara Ela sempre dá muito 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 diamante Para você no final de semana Se sua tribo for bem É só você vir aqui Em esquerda acima Recompensas tribais E caso aí Tem essas metas aqui E se sua tribo conseguir Você vai estar ganhando a recompensa Com o estrelato do final E pá Então é muito bom Você participar de uma tribo Que seja boa Que seja evoluída E que não É um pouco o caso da minha Que pegou bastante Já está com 373 estrelatos E aqui Aqui ó Atingir o nível tribal 30 Você ganha 2 diamantes Atingir o nível tribal 50 Você ganha 1 Você ganha mais 1 Então aqui ó Você já ganha 3 aqui Diamante Level 6 Você ganha 4 aqui 155 306 457 608 750 10 10 10 15 15 20 Galera Ou seja Imagina se você pega Toda hora 1500 E você ganha 20 diamantes Por semana Cara É muito legal Cara Sério É muito da hora Mesmo E É isso aí Então é isso O vídeo galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o gostei aí Pra tá me ajudando Beleza Se eu te ajudei Cara Me ajuda também Dando o seu like Beleza E é isso O vídeo galera Obrigado por assistir Valeu Falou E fui